Ei pessoal, estou aqui de plantão neste dia de Natal, organizando as inscrições. A equipe que trabalha comigo está toda descansando merecidamente, mas eu faço o que gosto, descanso enquanto estou aqui interagindo, fazendo minha primeira noite santa, escrevendo sobre ela. Depois se eu animar eu até mostro como é que eu faço os cadernões. Caderno do ano passado, desse ano ainda, não mudou, terminando e já começando o caderno novo. Estou tecendo a capa, esse ano vai ser preta, ainda vou pôr uns marrons no meio, os rocres. Resolvi que esse ano a cor que eu vou transitar, tanto da tinta da minha caneta, quanto dos lápis, vai ser essa paleta, marrom e preto. Também ganhei anel novo, estou transitando. Tem um verde ali também, ainda estou pensando como é que vai ser isso. E estou de pijama ainda, como vocês podem ver. E é isso, está bom, eu estou achando ótimo. Ora vou para a cozinha, ora venho aqui, ora peço, ora escrevo, ora organizo as inscrições para o percurso online. Estou lá também, toda hora. Quem quiser entrar e bater um papo, estou lá no nosso ambiente virtual. Talvez daqui a pouco eu volte para mostrar como é que é que a gente interage online. E as inscrições para o percurso vão. Enquanto for férias, pode chegando, pode chegando. Faz no seu tempo, pode demorar um mês, dois, pode demorar um dia. Cada um vai seguindo, eu estou lá. Também a residência artífice que começa dia 8 de janeiro e vai até dia 14. E no final da residência, dia 12, 13 e 14, eu vou fazer a oficina mãe e filha. Vai ser ótimo. Vem, vem com a gente. Vamos fazer um início de ano, tirando um dia, pelo menos para você, para nós, para aqueles que a gente gosta de fazer, não é? Para aquilo que a gente gosta de fazer, que é escrever, pintar. Olha lá, eu estou na pintura também. Hoje eu estou multiartista. E bordar, tecer, praticar um instrumento. É assim, a residência é assim. A gente se inscreve, leva o seu material, encontra um lugarzinho para se instalar, e aí vai fazendo o seu projeto. E aí a gente vai se relacionando, vai conversando e vai produzindo vida. 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 Coexistência. Residência artífice. Casas, coexistências, artesanias. Artesania da palavra, artesania da música, artesania do viver, artesania das artes manuais. Um grande beijo. Seguimos juntos. Eu volto. Agora fiquei com vontade de bater papo. Vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui.